Coelhinho da Páscoa que traz hoje para mim um ovo, dois ovos ou três ovos assim. E aí gente linda, sejam bem-vindos a mais um Gabob de Páscoa. Sim, galera, primeira coisa antes de tudo, você que gosta, que ligou aí com tudo, nossa, vamos assistir um Gabob de Páscoa aí, a gente tá quase chegando em um milhão de inscritos, amor. Então você faça alguma coisa. Faça algo pra gente chegar logo. Faça alguma coisa. Se vira, né? Se vira, se inscreve. Faz alguma coisa aí, comenta, deixa um like, né? Galera, trouxemos hoje novidadinhas do mercado, certo? Então a gente trouxe dois ovos da Fini, que é lá da Havana, né? E um da Nestlé, da Passatempo, cara. Então assim, muitos curiosos, né? É. Vamos começar com o que eu julgo ser o pior. Ah, sério? O jugo de banana. É o que eu julgo ser o melhor, mano. Sério? Cinzeleira. Vamos fazer um ranking então no final desse vídeo. Vamos, galera. O vinho de Páscoa da Havana vem 185 gramas e, se eu não me engano, custou 62 reais, tá? Uhum. Desse tamanhico, cara. Aqui é a Havana? Não, mãe. Tô nem aí, cara. Não, sério. É muito pequeno eu achei pra esse preço, cara. Mor, é a Havana. Havana é gourmet. Ah, mas não. Eu achei muito caro. 62 reais cada. É. Verdade. Pelo tamanho. Agora a minha expectativa, sabe onde tá? Lá na estratosfera. Agora qualquer cisquinho errado eu vou falar. Eita. Esse ano a gente tá muito exigente. Ó, vamos lá. Contém derivado de sódio. Legal. Vamos ler os ingredientes. Já que você acha que esse é o mais gostoso, você pode abrir. Vamos lá, galera. Vamos abrir. Ó. Veio com um fine de bananinha. Com um mini fine de banana e um ovinho assim numa embalagem de plástico. De banana. Ó. Não me diga. Será que é outra embalagem rosa? Se for, vai me surpreender. Ó, galera, é pequenininho mesmo, cara. Pepita. Pequenininho mesmo. Pepitinho, ó. De ouro. Tamanho, aquele pezinho bom de lançar, lembra que eu falo? Deixa eu ver. Que é um peso bom que se você lançar, vai longe, tá ligado? Expelliarmus. Gente, agora a gente tá jogando Harry Potter, Hogwarts Legacy. Tô viciada. Aham. Né, gostou? Quer mandar uma magia aí? Vamos, é... Manda aí. Estupefácil. Beleza, que merda. Vamos começar, então. Vamos antes comer um bananitos pra... Pra gente saber o que a gente espera. Vamos, vamos comer, vamos comer. Ah, uma bananinha pequenininha. Olha lá. Pura surta. Bling, bling. Legal. É bem gostoso, né, esse negocinho da Fini? Não é o meu preferido, não. Banana. Como que a Fini consegue fazer um negócio desse, né, mãe? Ai. Uh! Ó, vou deixar esse fechado aqui, ó. Vem dois... Eita, é rechado de Fini, será? Cada metade vem com a sua própria embalagem, mano. Agora a gente nem sabe o que vem dentro. Olha a cabeça. Ué, é o próprio Fini. Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite. E ovo de chocolate ao leite com recheio artificial de banana. Então um lado é doce de leite, o outro é banana. Sério? Uhum. Esse aí é banana, então. Não. Vamos comer os dois. Sim, sim. Mas vamos ver principalmente o... Primeiro, eles fizeram o ovo, depois eles colocaram a banana e cobriram com chocolate. Dá pra ver a emenda aqui, ó. Vamos abrir no meio, então, pra arregaçar? Uhum. Eu tava com expectativas altas. Ó, bem artificialzão, tá? Vamos experimentar. Hum, bom. Eu achei bem gostoso. Incrivelmente bom. É. Nossa. Mas posso falar um negócio? Claro. Se só vem nessa metade aqui, o banana... Não. Não vale R$62,00, não. Eu vou discordar. Por quê? Senão ele seria apenas um doce de fine, porque a Havana é especialista em doce de leite. Sim, sim. Então você tem o doce de leite e a banana. Não, mas entendi. Se a Havana é especialista, ela conseguiria ter um processo de produção que barateasse o custo pro cliente final. O que que tá virando esse quadro? O que que tá acontecendo? Então fala assim, não justifica R$62,00 em 185 gramas de ovo. Mas é... Tá, eu sei que eu falei mal do preço dos outros ovos. Mas nesse caso aqui, eu super achei normal. É? É. Tipo... Já esperava, né? R$62,00, né? É. Tá bom. Ia me surpreender se fosse lá R$49,90. Aí eu falava, ó, preço ok. Sim. Agora você tem que comer o pedaço com doce de leite, né? É, um padrãozão, né? Um clássico, né? Um clássico da... Vai, morder junto, more. Da Havana. Da Havana. Vamos ver. Se esse doce de leite aqui for R$10, mano... Deve ser o próprio, né, da Havana. Não vai da Havana. Não vai da Havana, né? Hum. Bom, né? Hum. Eu achei o chocolate muito macio. De muita qualidade. Do sabor, não posso falar nada. É aquele doce de leite... Padrão. Nota 10. Aquele... Aquele caseiro, tá ligado? Quase caseiro, sabe? Quase receita quem... Feito por quem? Quase um idoso. Feito por um idoso. Sim, tem o dedo do idoso. Tá ligado? Sai fora. É um doce de leite bem clássico da Havana, dos alfajores lá deles, que eu gosto pra caramba. Resumindo, é o doce de leite da Havana. Ó, mas ó, isso parece óbvio, né? É. Mas aí você vai pegar ovos, que a galera fala, vamos fazer o ovo de le... Vamos fazer o ovo de Páscoa da sei lá o quê, uma marca lá, que tem uma característica muito forte. Aí você vai comendo, não tem nada a ver. Eles colocam qualquer tranqueira. Tipo cacau brasil e pistache. É. Não tinha gosto de pistache. Então assim, parece óbvio que deveria ser do que é, mas assim, é que é bem de qualidade mesmo, só que eu acho pequeno pra R$62,00, entendeu? É nessa vibe que eu vou. Eu acho que poderia ser R$62,00 e ter 250g, sabe? Eu acho que é muito pequeno. Amor, a gente tá falando de Havana, Havana é caro. Na parte que vem banana, galera, é um recheio muito macio, assim, não tem aquele gosto de industrializado, tipo bala de banana. Que fica aquele... Aquela gordura no sol da boca. Que de óleo, né? Não fica. Não fica. É um doce muito... Dá pra ver que é uma, tipo, um docinho, tá ligado? Não tem muito a ver com a própria bananinha da Fini, mas é bem gostoso, cara. Eu acho que combinou com o chocolate, né? Também achei. Gostei bastante. Cara, eu gostei. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu achei bem gostoso. Cara, se você quer experimentar, tipo, você gosta de Fini, gosta da Havana, aí você que sabe se você gasta o seu dinheiro, né? A gente poderia seguir provando esse, mas como esse daqui é o mais esperado do vídeo, a gente vai fazer... Segurar a audiência. Vamos. Vamos de passar tempo? Porque esse daqui eu também tô curiosa. Eu vou abrir, tá? Ó, passa tempo com Nestlé, custou R$49,90. E esse daqui vem 220 gramas. Vamos lá. Primeira coisa, enquanto você abre aí. Pode falar. Galera, o que eu esperaria de um homem de Páscoa da passa tempo? Boa pergunta. O que a gente espera? Tipo assim, eu fiquei pensando no banho. Eu fiquei pensando, o que esperar de um homem de Páscoa da passa tempo, tá ligado? Você gastou bem o seu tempo no banho. Falei, o que eu espero? Porque assim, o recheio, whatever, chocolate, whatever. O que que é a bolacha passa tempo? A bolacha passa tempo é a mistura daquela bolachinha crocante em volta de leite, que tem um gosto característico, é gostoso, tá ligado? Eu gosto pra caramba daquela bolacha com chocolate. É. Então assim, como que eles vão colocar isso num ovo, sabe? Vamos ver o que a gente espera aqui, ó. Eu tô curioso. Não, vamos ter surpresa? Tá bom. Vamos então. Embalagem clássica de ovo de Páscoa, bem capenga, tá? Bem capenga. Pra 50 reais. Deve ter sido embalado por uma idosa também. Vamos abrir. O que que você espera? Vai, ó. Cara, uma passa tempo dentro? Nossa. Ó, mais um cheiro. Cheiro de passa tempo. Cheiro da bolacha, da balacha passa tempo. Da balacha? Gostei. Se fosse eu fazendo toda essa enrolação aí, eu já teria tomado um xingo, tá? O alumínio ainda tá no ovo, tá ligado? Tá bom. Ah, cookie. Olha, como nem tava, 49,90. Eu lembro quando o ovo da Kinder Ovo tava esse preço e a gente tava achando caro. Verdade, mano. 49,90 isso aí? Essa brincadeira? Bom, mas dentro, pelo jeito... Ó, galera, dentro veio um cookie, tá? Dois cookies, na verdade, dentro de um saquinho. E dentro do ovo aqui, dá pra ver que tem uma textura. Então, deve ter alguma coisa aqui por dentro. Com cookie de passatempo. Ah, tá. Mas posso falar? Hã? Passatempo é tão característico infantil. Por que não botou um brinquedinho dentro? É. Não é? Um macaco, né? Eu amava porque o passatempo vinha com os desenhos, você ficava brincando com os desenhos. Cadê? Você brincava com o desenho? Sim, tipo, de juntar as coisas, né? Aham, é. Ficar tentando ver qual que é o desenho e tal. Sim. Faz tempo que eu não como, mas passa tempinho. Achei que ia comer hoje. Vamos experimentar nesse cookie pra ver qual é? Vamos, né? Vamos. Vamos. A gente tá aqui pra isso, né? Cookie padrãozinho. Me deu um pedaço menor. Legal. Baunilha? Um gosto de baunilha forte. Mas que coisa, né? Confesso que eu fiquei decepcionada. Não é ruim, mas não tem... Tipo... Quase não tem gosto, tá? Tipo, é isso que veio dentro do ovo de Páscoa. O que aconteceu? Olha isso aqui. É. Mas que assim, a gente vai, esse ano, se vacinar contra o ovo de Páscoa. No ano que vem, a gente vai estar achando normal. A gente vai pegar um ovo de 150 reais que não vem nada e vai falar, opa, boa, vale a pena isso, galera. Vai, trouxa. Entendeu? A gente vai se acostumar. Vai. Mas vamos lá, vamos ver o que que vem aqui. Gosto de massa cruenha, esse cookie, né? Uhum. Chocolate Nestlé, né? Bom. Cara, gostei. Sabe o que eu acho? Que a Páscoa, ela vai perder o esquema... O esquema não. Ela vai perder esse rolê de ovo, viu? Tipo, eu acho que vai perder a força. Será? Acho que não. Enquanto existir criança, vai existir isso aqui. Então, mas as crianças vão virar adultas. Uhum. E que não vão querer dar ovo de Páscoa para as crianças. Bom, duvido que quando você tiver filho, não vai querer dar um ovo de Páscoa. Não. Ele vai ser mais feliz ainda. Ele vai fazer o ovo de Páscoa. Nossa, que alegria. Eu tô feliz. Isso é a maior tristeza que você me disse agora. Não, não, não. Tempo de qualidade. Imagina que gostoso. Pega eu, você e o nosso filho na cozinha. Vamos preparar o ovo de Páscoa. Aí a gente meleca. Fica feliz juntos. Enquanto isso, eu vou lá no Carrefour pegar o ovo. E aí o filho vai gostar mais de um do que do outro, entendeu? Não, não. Você ganhava o de Páscoa quando você era criança? Sim. Dos seus pais? Uhum. Olha aí, Firmina. Nunca imaginei que você faz isso, hein? Diamante negro que eu gostava. Ah, mas também, né? 20 anos atrás era bom. Era um jogo mais simples, tipo, porque não tinha tanta frescura antigamente. Então era tipo, mano, a marca do chocolate, tipo, de caixinha. Então era diamante negro, sabe? Essas coisas normais. Nestlé, Kinder Ovo, às vezes. Eu acho que as marcas de chocolate amam a Páscoa. Porque eles vendem 10 vezes mais. Eles têm um produto que custa 10 reais. Eles falam, ô, que legal, ó, Páscoa. Eu vou pegar 10 reais e transformar em 40. Pô, esse chocolate é um dos mais gostosos. Sim, mas eu vou falar, galera. Esse chocolate aqui é um dos mais gostosos que a gente provou. Cara, é muito gostoso, porque tem um croque dentro, tá ligado? De cookie, que combina. Eu gosto de chocolate crunch. Adoro o cheiro de cookie. Aquele meme lá da Públia, das meninas. Não, mas deixa eu falar. Não é nem pelo cookie, é pelo chocolate mesmo. Os chocolates da Nestlé são bons, cara. Todos da Nestlé que a gente provou até hoje, que não tem parceria com o Cacau Brasil, são bons. Um adendo, vírgula. Sim, é verdade, né? Ano passado, ou retrasado, a gente provou uns de brinquedos da Nestlé. O brinquedo era tranqueira, mas o chocolate era muito gostoso, tá ligado? É um chocolate ao leite perfeito. Bom, achei legal. Eu acho que vale a pena isso. É, eu acho que poderia encantar mais no presente de dentro. Exatamente, não é nada demais, mas também não tem um preço muito exorbitante. Eu acho que você não vai encontrar. Acho que você não vai encontrar nada mais barato que isso. É, também acho que não. Inclusive, a gente vai trazer um vídeo de ovos super baratinhos pra ver se são bons. Os mais fuleira do mercado. Agora sim, vamos pro fine de fine. Vamos abrir junto, hein? Fine de fine? De dentadura, né? É que pra mim, fine tem cor rosa. Fine de fine. Ah, tá. Vai. Fine de dentadura. Vamos abrir junto. Vai. Como? Os dois juntos. Aqui, ó. Cada um abre uma etapa. Na verdade, esse ovinho aqui, galera, é fine de dentadura, né? Então é ovo de dentadura. Ah, olha só. Falei pra você. A embalagem de fora é diferente. Falei pra você que a embalagem de fora é diferente, ó. É azul. Isso aqui eu achei legal. Legal. Quando você entra no tema de verdade do negócio, entendeu? Ó, vem um fininhozinho de dentadura. Sim. Vamos provar? Fazer igual a gente fez com a embalagem. Pra ver o que a gente vai esperar, né? Ah, vamos colocar na boca dos gatinhos. Olha essa mini. Sério, olha essa mini dentadura. Tá precisando usar um seu smile, hein? Tá com um sorriso muito fechado. Não vai dar pra mostrar. Aqui, ó. Cabe um dente só. Cabe. Esse doce aqui é uma sacanagem, né? Não, você tem que colocar todos na boca. Mas é pra criança, né? Nossa, é muito bom esse fininho, né? É pra quem quer. Nossa senhora. De novo, vem uma parte embalada aqui, ó, com recheio da Fini e outra de doce de leite. Doce de leite a gente não vai experimentar porque é igualzinho do outro ovo. Sim. Então a gente vai guardar. Ó. Galera, é assim o interior do ovo, tá ligado? É tipo uma melecaça rosa. Veio bem derretida, assim. Na verdade, aqui tá bem calor. Olha o cheiro! Que delícia! Cheiro de moranguete. Sim, total. Moranguete. Vamos lá. Gosto de moranguete. Muito bom. Meu, chocolate com morango é a melhor coisa do mundo. Nossa, é bom pra caramba. Uhum. Mas... Esse chocolate que derrete na boca tá demais. Não, o chocolate é perfeito. Esse recheio aqui é idêntico ao moranguete. De qualidade, assim. Sem ser aquela tranqueira. Mas, vou ter que ser aqui... Vamos lá, você gosta de dentadurinha da Fini. Não tem o rosto. Você compra esse ovo. Não tem absolutamente nada a ver com dentadura. Não, deixa eu sentir de novo. Não tem. Lembra um pouco. Morango e framboesa. Vamos supor assim, ai, não dava pra fazer. Com o mesmo sabor e tal. Não. Não é a mesma essência. Não dá pra usar a essência e tal. Então, isso é só uma... Marketing. É. Só marketing, pô. É, é só marketing. Ai, você vai lá e se... Como chama? Expectativa frustrada? Não, não, você se contenta. Aí você vai lá e se contenta. Porque é gostoso, tá ligado? Mas, assim, eu acho que é mais marketing mesmo. Até porque o de banana tem o recheio de banana. Não do bananinho do Fini. Sim. É o recheio de banana. De doce de banana. Sim. Entendeu? Não tem o mesmíssimo gosto da bala. Sim, exatamente. É que nem eu colocar, assim, um ovo de páscoa da Havana. Ai, o doce de leite não é nada a ver da Havana. É. Quando você fala, assim, nossa, Havana, caramba, pô, Havana, vou lá, certeza, o doce de leite é muito bom lá. Ai, o doce de leite não tem nada a ver com a Havana. Sim. Não, mas é doce de leite, Havana, doce de leite, tudo a ver. Não, não, não é tudo a ver. Se você coloca a marca, o marketing lá, o preço, provavelmente, no produto, esse preço com certeza tá elevado com as da Fini. Então, no quesito sabor, chocolate, qualidade, a Havana entregou nota uma 10. No quesito Fini... Fidelidade com Fini não entregou. Então, você, nossa, o ovo de páscoa da bananinha, amo a bananinha, vai ser recheio de bananinha. Não, é um doce de banana lá, whatever, gostoso, tá? O sabor é 100% gostoso, você vai comer, vai gostar. E esse daqui, como a gente já falou 50 milhões de vezes, só tem o gosto do morango. Faltou a framboesa e tem aquele gostinho da dentadura, entendeu? Não lembra, tá? Se você me dá isso aqui, eu não remeto a Fini, entendeu? Não, se a gente estivesse comendo de olho fechado, a gente ia falar que é moranguete. Sim, a gente vai fazer isso aí ano que vem. Ano que vem, a gente vai voltar comprovando as cegas. É. Então, vai trazer coisas assim, parcerias, colabs de marca, a gente vai... Do que que é essa colab? Se a gente não adivinhar nenhuma... É porque tá ruim. Né, galera? O que vocês acham? O que vocês acham? Uhum. Uma bosta. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Ajuda a gente a bater um milhão de inscritos nesse canal, tá? Então, é só você dar like, comentar, fazer qualquer coisa. Beleza? É isso aí, é nóis. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!